Depois de oito meses de silêncio, a voz que assombra a insanidade retorna, com fome e âmbito de respostas pendentes por aí. Novos mistérios surgiram, intrigaram e hoje serão solucionados. Seja bem-vindo a mais um Sanders Mythbuster. Episódio 8 – O Mistério da Mina Abandonada Versão Brasileira 61 – São Paulo GTA V da nova geração chegou, e com ele, além de assuntos inacabados, trouxe em seu enredo novos mistérios que exalam sem respostas. Deixando cada vez mais seus fãs curiosos e aflitos por um retorno que os conforte. Um dos maiores mistérios do jogo continua insolucionável e a cada momento novas pistas vão surgindo. Porém a Rockstar rouba nossa atenção com distrações que nos impedem de cumprir a nossa principal missão. Nos deixando cada vez mais confusos e longe de uma resposta completa. Um novo mistério surgiu, manchado de sangue e dúvidas que só cabe a nós responder. Um corpo foi encontrado em uma mina abandonada em Great Shopper Hall. Um rapaz ainda em estado de decomposição, usando trajes que lembram os antigos mafiosos italianos que imperavam em Liberty City. E junto ao seu corpo, uma lata de filme 16mm com um nome escrito. Agora, seria esse corpo o de um mafioso que sabia demais e foi morto como um castigo de desobediência? Ou seria então um ator da indústria de filmes? E qual a ligação de Solomon e da Richard Majestic Productions com o tal homicídio? Primeiramente, não existe crime perfeito. Todo assassino deixa pistas do seu feito. E esse não foi diferente. O malfeitor deixou marcas por toda a cidade. Uma espécie de confissão pelos crimes que praticou. E a nossa missão é juntá-los e fazer todo esse quebra-cabeça fazer sentido. Nossa primeira pista fica em West Vinewood, no pátio de uma cantina de luxo. Encontramos a seguinte escrita. Old Freds act nice, but he and so. Podemos ter duas traduções com contextos diferentes dessa frase. A primeira é... O velho Fred agiu bem, porém nem tanto assim. E a segunda empregada no contexto da indústria do cinema seria... O velho Fred atua bem, porém nem tanto assim. Quem seria o velho Fred? E qual a sua participação nisso tudo? Nossa segunda pista fica em Vinewood Hills, no Observatório de Galileu. E lá podemos encontrar a seguinte frase. David Richard Slows. David Richard sabe. David Richard Majestic. Foi o fundador da Richard Majestic. Principal estúdio de cinema de Vinewood e pai de Solomon Majestic. Já sabemos com toda certeza que esse mistério tem ligação com a indústria de cinema do jogo. Nossa terceira pista fica em alta, nas paredes de um templo. E nela tem a seguinte frase. Fred fazia desenhos pra crianças. Engraçado considerando o que ele fez. Ainda não sabemos quem é esse tal Fred. Nem o que ele realmente fez. Só sabemos que ele tinha envolvimento com produções audiovisuais e que ele era animador. Já que todas as pistas apontam diretamente pra área do cinema, vamos até o principal cinema da cidade. Em downtown Vinewood. Quem sabe não encontramos nada por lá. Em uma das paredes do cinema, podemos encontrar a seguinte frase. Não há mistério. Eles a afundaram devido que ela sabia. Ela quem? O que ela sabia? Bom, se afundaram, já sabemos onde será o nosso próximo local de pesquisa. No oceano Pacífico. Perto da costa do Forte Zancudo. Nosso radar identificou algo diferente, que precisava ser investigado melhor. Chegando lá, encontramos um corpo de uma mulher. Preso a um bloco de cimento com um saco na cabeça. Um castigo antigo que era realizado pela máfia com quem sabia demais. E pelo visto, essa mulher sabia de muita coisa. Mas o que realmente ela sabia? Depois de encontrar todas essas pistas, fomos ao centro nervoso do cinema em Oxford Hills. O responsável por grandes produções e até o momento o principal envolvido com os assassinatos. Richard Majestic Productions. Porém, precisamos ir no fim do expediente, quando não há ninguém lá. Às nove da noite. Ao entrarmos no escritório de Solomon, podemos ver em sua mesa uma carta que praticamente contava todo o desenrolar do mistério. Era uma carta escrita por Fred Quincy para David Richards. Fred Quincy era o dono da Fred Pictures, empresa que faz paródia da Disney no GTA. Porém, ao invés de animações inocentes para crianças, ela faz animações sujas, com insinuações sexuais e mensagens subliminares ocultas. Fred revela a David na carta que assassinou Isaac porque ele roubou uma de suas atrizes, na qual ele era apaixonado. E rodou com ela escondido, um filme de conteúdo impróprio e escondeu a lata do filme no depósito da Richard Majestic Productions. Isaac e Fred eram amigos e parceiros de negócio. E Fred não queria fazer o tal filme com a atriz que atendia pelo nome de Abe Schwartzman, porque ele havia se apaixonado e não queria envolvê-la naquela indústria. Porém, Isaac foi rebelde. Ambicioso e pistando apenas nos negócios, ele rodou tal filme com Abe, As Escondidas de Fred. O que lhe gerou grande ira e acabou matando Isaac e escondendo seu corpo na mina secreta. E fazendo o mesmo com Abe, porém jogando ela nas geladas águas do oceano pacífico como uma forma de punição. Ele somente revelou esse segredo para David e Richard, seus advogados e agora para vocês. Ao resolver esse mistério no game, você desbloqueia um novo contato, Isaac. Além disso, três novos filtros no ar, que te permitem jogar como se fossem nos anos 70. Para ativá-los, é necessário apenas ligar para Isaac. Enfim, está aí a resolução do grande mistério da mina abandonada. Em breve, novos mistérios serão revelados aqui no canal. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like, adicione a favorito e compartilhe o vídeo com todos. Espalhe essa mensagem. Se quiser acompanhar mais mistérios que vão ser resolvidos aqui no canal, se inscreva. Que sempre que sair novos vídeos, você poderá conferir. E esse foi mais um Sam Andres Mythbuster. E esse foi mais um Sam Andres Mythbuster. E esse foi mais um Sam Andres Mythbuster.